A Globo tá na nossa vida e a nossa vida tá na Globo. Chegou a hora de levar essa relação pro próximo nível. G Experience. Um espaço que mistura conteúdos Globo, tecnologia e você. Restaurante temático, cenários de novelas, espaço kids, lojas com produtos Globo, esportes, confessionário do BBB e muito mais. G Experience. Vem viver a Globo.